Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como criar a personalização da caixa lanche, tá? Essa caixa, esse molde, ele tá disponível no nosso pack de caixas. São mais de 45 modelos pra que vocês possam desenvolver e personalizar através do Canva. Se você tem interesse em adquirir o pack, eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês acessarem e saberem maiores informações. Bom, então vamos retornar aqui pro nosso molde. Eu vou clicar aqui duas vezes e, como sempre, bora iniciar a nossa personalização. Bom, pessoal, pra gente dar início aqui a nossa criação, eu vou vir aqui com o botão direito, camada, mostrar camada ou alt mais um. E aqui vai aparecer a posição aqui de vários elementos pra que a gente possa desenvolver. Eu vou clicar aqui, né, com o meu moldezinho, onde que tá tudo em branco, eu vou arrastar pra que ele fique lá no final. Por quê? Através disso eu consigo, então, desenvolver aqui, ó, e personalizar todos os elementos aqui da nossa caixa. Feito isso, eu vou vir em elementos e vou pesquisar aqui papel amarelo. Vai aparecer aqui alguns modelinhos, eu vou vir em foto e vou selecionar o papel que eu quero aqui pra dar o efeito da nossa caixa, tá? Vou selecionar esse aqui e eu vou arrastar ele aqui pra nossa lateral aqui de cima, tá? Vai desenvolvendo e personalizando conforme a proposta de vocês. Depois disso eu vou colocar aqui papel xadrez vermelho. Vou escolher algum modelinho aqui. Vou escolher esse aqui, ó, que é lisinho, tá? Vou selecionar pras laterais e aqui, pelo que eu vi, todos os papéis xadrezes são pagos. Então, eu não vou selecionar. Eu vou vir aqui no Google. Papel xadrez vermelho. Aqui vai me dar, né, imagens, algumas opções de papel. E eu vou escolher um que eu quero aqui pra criar a nossa arte. Vou selecionar esse e vou salvar. Já salvei. E aqui dentro do Canva eu vou fazer o download aqui desse arquivo. Fiz o download, eu vou arrastar aqui pra terminar de preencher a nossa caixa lanche. Depois que eu fiz todo esse processo, eu vou voltar aqui em camada, mostrar camada e vou arrastar o nosso molde aqui pra cima. E dessa forma eu já consigo ter o efeito da minha caixa aqui com todo o molde. E agora a gente vai personalizar. Vou vir aqui em formas, vou pesquisar esse quadradinho aqui. Vou posicionar mais ou menos aqui no ângulo da minha caixa, tá? Aqui eu consigo editar, ó. Eu vou vir aqui, vou editar, vou tirar o preenchimento. Aqui eu vou colocar uma espessura de linha, mais ou menos aqui assim. E eu vou diminuir pra que ele fique só mesmo centralizado aqui no nosso molde, tá? Lembrando, personalização é individual, mas eu gosto sempre de passar pra vocês porque eu recebo muito feedback positivo, né? Das nossas criações por aqui. Fiz isso, eu dou Ctrl-C, Ctrl-V e vou preencher aqui. Vou fazer novamente a mesma coisa, dou Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou vir aqui em editar. Vou colocar vermelho, vou aumentar a espessura da minha linha e aí eu vou aumentar bastante. Eu vou fazer mais ou menos esse efeito aqui pra fazer todo o preenchimento. Vem aqui em transparência e vou diminuir um pouquinho a transparência, deixando mais ou menos aqui assim. E aí eu volto lá nas minhas camadas, mostrar camada. E vou arrastar aqui pra baixo do nosso molde, ó. Pra que eu consiga dar esse efeito aqui de sombra, tá? Esse efeito é individual. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, o que que eu sempre falo com vocês? Cria a sua personalização, o seu projeto, conforme o seu gosto, tá? E aí você apresenta para o seu cliente, trazendo aí a ideia do que você quer remeter. Todos os meus clientes que fazem a contratação comigo já sabem como eu trabalho. Então, eles me escolhem justamente por causa da minha criação, tá? Então, isso é muito individual. E isso vai trazer originalidade pro seu projeto e pra sua marca. Ó, prontinho, tudo certo, tudo definido. Agora, eu vou vir com a ferramenta de texto, adicionar um texto e vou colocar o nome inicial, a letrinha do nome do nosso aniversariante. Aqui eu vou escolher o R, mas você vai fazer conforme, né, o gosto de vocês. Consigo alterar aqui a fonte. Vou escolher uma fonte aqui que eu acho que fique legal. Gostei dessa aqui. Vou preencher a minha fonte de vermelho, vou vir em efeitos e vou fazer um efeito aqui pra dar um detalhe diferente aqui na minha fonte, tá? Gostei desse detalhe aqui, dou Ctrl C, Ctrl V pra duplicar. Volto aqui e vou fazer o mesmo efeito. Ó, só que agora eu vou diminuir a espessura e vou mudar aqui a minha cor, tá? Volto aqui em efeitos e vou diminuir mais um pouquinho. Ó. Pra ficar mais ou menos aqui assim. Vou vir em elementos e vou pesquisar cachorro quente. Encontrei esse modelinho aqui. Ó, eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Venho em editar. Sombra. E vou dar uma sombra projetada aqui pro meu desenho. Vou voltar aqui em texto. Vou inserir um texto. Pronto. Vou escrever aqui lanche feliz e vou alterar também a minha fonte pra uma fronte que eu acho que fique legal, tá? Vou colocar aqui e pintar de branco. Tá branquinho, ó. E aqui eu vou dar um detalhe no meu lanchinho. Tá? Vai ficar a critério de vocês desenvolver. Vou agrupar esses aqui e vou diminuir, né? Pra aparecer mesmo a frase, porque senão não vai aparecer. E vou duplicar aqui várias e várias vezes, ó. E aí 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 Vou clicar com o botão direito novamente. Gente, vou vir em camadas e vou mostrar camada pra gente arrastar, né? A nossa criação aqui dos nomes lá pra baixo. Então, a gente precisa arrastar aqui. Ó, aqui eu tenho que até subir pra ele ficar certinho, ó. Então, a gente vai movendo a camadinha até a gente encontrar a sobreposição. Aqui também, eu não vou deixar 100% de cor, tá? Então, eu volto aqui, seleciono e vou dar uma transparência, ó. Que eu acho que assim fica um toque mais bonitinho, ó a diferença. Esse aqui. Pronto. E agora eu venho e vou colocar recomendações. Vou pesquisar aqui a batatinha frita, que eu acho que tem tudo a ver, né? Pra que ela seja aqui a nossa arte principal. Vem aqui em editar, sombra. E vou colocar um contorno aqui, deixando a minha batatinha de sobreposição. Dou Ctrl C, Ctrl V de novo. Aqui, em contorno, eu coloco sombra projetada. E em vez de branco, eu vou pintar aqui de preto. Vou aumentar a distância. E aumentar também a... Pronto. Feito isso, eu venho aqui, ó. Camada para frente. Pra ficar esse efeito aqui de sombra. Arte pronta. Nosso kit ficou lindo. Olha aqui que coisa mais fofa. E aí eu venho compartilhar, baixar. Vou selecionar a minha página atual. E vou baixar. Arte baixada. Olha aqui que coisa mais linda. E agora é só recortar e utilizar aí nas suas criações. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de dar o seu like, de curtir. E, claro, compartilhar. Porque você me ajuda muito, muito, muito. Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!